Atenção prefeito e vereadores de Cambé, essa saída de Cambé para Londrina aqui, para Rolândia, olha só, sempre foi assim, desde que eu me considero por gente há mais de 40 anos, essa saída sempre foi horrorosa, será que não teria condições da prefeitura junto com o governo melhorar aqui o visual dessa saída? Obrigado.